Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar tudo pra vocês sobre os frios, tá? Queijo mussarela, apresuntado, mortadela fatiada que a gente comprou lá na BRF e já estamos testando aqui alguns dias. Vamos falar pra vocês quanto que vendeu nesses dias. Hoje tá completando 5 dias que a gente tá trabalhando com esses fatiados. Vamos falar com vocês se valeu a pena ou não, se está vendendo, se os clientes gostaram, se os clientes reclamaram de preço, vamos falar tudo pra vocês nesse vídeo, tá gente? Feedback completo! Exatamente, a gente vai trazer esse vídeo agora com 5 dias, tá? Porque são produtos perecíveis que tem que ser vendido rápido, a gente entende isso. A gente vai trazer também mais pra frente, lá pro final do mês, a gente vai trazer também um feedback pra vocês de como foi ao longo do mês inteiro. Mas acho importante já trazer agora pra tirar dúvida de quem estava com dúvida igual a gente também estava. Eu tinha medo de comprar uma caixa de mussarela que custou aí quase duzentos e poucos reais. Eu falei, pô, e se vencer muito rápido, você vai tomar prejuízo? Então gente, esse vídeo vai ser esclarecedor pra você, tá? Isso aí! A gente vai passar a real, vamos passar a visão do que realmente aconteceu. Porque aqui foi assim, eu chamei a responsabilidade e falei, hein, já tô chamando no peito aqui, se não vender eu vou pagar do meu bolso, mas eu vou tentar, porque se der certo, se der certo, a gente não precisa comprar fatiador, porque a gente já, hoje, por exemplo, a gente já tem aqui queijo mussarela, a gente tem aqui a presuntada, a gente tem aqui a mortadela, tudo já fatiada e super higiênico, a embalagem da sadia e da perdigão super chama atenção, passa muita credibilidade, né gente? Vamos começar, tá? Já começando aqui do começo. Primeiro, que a gente gostaria, né, vocês já acompanhavam a gente aí, a gente tava vendendo muita venda de presunto e mussarela. E aí a gente acabou conversando com a galera aí, a galera que eu digo é a turma do Instagram. O nosso Instagram. E aí a gente perguntou, o que vocês acham, gente? Comprar fatiado ou vender ou comprar uma fatiadora? Tanto que a gente chegou a falar algumas vezes que a gente compraria uma fatiadora. E aí meio que ficou 50%, gente, meio que ficou assim, pau a pau. E aí a gente pensou assim, a gente, opa, não, pera aí. De um lado, vai ter que comprar uma fatiadora que não está barata. Uma fatiadora boa é um precinho alto. Segundo, que pra colocar a fatiadora vai ter que vir as outras coisas junto, uma mudança de, né, a cremecearia. Tem que colocar a bancada, colocar a energia ali pra ela. Isso. É uma pia. Faz sujeira, tá? A gente sabe que faz sujeira. Vários colegas nossos comentaram que fatiar faz muita sujeira. Isso aí. E pro outro lado, tem a parte de já comprar fatiado. Porque a parte ruim de fatiado é que a gente estava naquela barreira. Tipo assim, ai, não é fácil comprar o fatiado num preço bom. Porque geralmente fatiado vem um preço mais caro mesmo do que você ter uma fatiadora aqui. Então o que estava impedindo a gente de comprar era o fato, né, Joabe, de ser um pouco mais alto. Então igual o Joabe falou, não, pera aí. Eu tinha medo. Eu tinha medo de, gente, não conseguir vender e ficar com prejuízo muito grande. Porque uma é em caixa, tá? A gente compra lá na BRF. BRF, gente, é a empresa que é dona da Sadia e dona da Perdigão. São as principais empresas de frios. As principais empresas do Brasil nesse setor. Então eu tinha medo de eu comprar uma caixa de 200 e pouco, quase 250 reais, só de mussarela fatiada e encalhar aqui, flopar e eu ficar com prejuízo. Por isso que eu não tive aquela coragem lá atrás. E hoje eu já tive essa coragem. Então a gente testou a mortadela, né, Inge? A gente pediu um lote de mortadela, uma caixa, vendeu rapidão. Pediu mais uma caixa, vendeu rapidão. Então a mortadela já foi validada aqui, já está certo. A gente já sabe que ela vende bem. Agora a mussarela, que é a mais cara, e o apresuntado que é novidade para a gente, que a gente, o nosso público não, tipo assim, não tinha sido apresentado aqui ainda, então é isso que a gente vai falar para vocês. Ah, não, já estamos falando. Aí o Joab falou assim, igual eu falo para vocês, colocou no peito, falou assim, vou trazer para fazer um teste. Foi. Só que a gente, quando você vai dar a largada para competir com um lugar que já tem a fatiadora, é claro... Que são vários nossos concorrentes aqui, gente, já tem a fatiadora, tá? É claro, a gente sempre vira para vocês e fala que o assunto é preço. E se você não tiver preço de certos itens, eles vão comprar onde está mais barato. E a gente está ciente que vender um apresuntado, uma mussarela, num preço competitivo, para a gente que não tem a fatiadora, é um pouco complicado. Então a gente falou assim, olha, se não tivesse a fatiadora, geralmente os nossos amigos aí que trabalham falam, ah, é 40%, 30%, né, a partir de 35%, porque eles falam que a fatiadora tem um lucro muito bom, a turma fala. E para a gente vender o apresuntado aqui, a gente vai ter que nos dar uma sacrificada para ficar ali pau a pau, ou tentar ficar perto. Então a gente vai mostrar para vocês o sistema, quanto que ficou, e vamos mostrar ali, amor. Vamos lá mostrar a geladeira para vocês, tá? Vamos mostrar a margem também, então vamos lá. E vamos nessa, gente. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês os nossos frios, né? Então está aqui, a mussarela está da Perdigão, ou da Sadia, desculpa. O apresuntado aqui da Perdigão 200 gramas, que a gente está vendendo a 6,95, tá vendo? E a mortadela da Perdigão fatiado 200 gramas tradicional, a gente vende a 5,50, tá? Daqui a pouco eu mostro a validade para vocês, mostro mais detalhes. A gente já deve estar puxando aqui no sistema para mostrar para vocês mais informações. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente puxou aqui, essa mercadoria chegou para a gente no dia 26, tá? A caixa da mussarela vem 28, a caixa do apresuntado vem 20 unidades e a caixa da mortadela vem 21 unidades. Agora eu vou puxar aqui para ver quantos que eu tenho no meu estoque. Mostra aqui no calendário, só para mostrar para a galera quantos dias que a gente está trabalhando. Gente, chegou no dia 26, tá? A gente comprou dia 22 e chegou dia 26, ó. Chegou. Então hoje a gente está no dia 1º, ó. Volta para o mês anterior, gente, por favor. Não, dia 26. Chegou no dia 26, mas do outro mês, a gente está em abril. Ah, peraí, peraí, então volta um pouquinho. Isso, é aí mesmo. Isso mesmo. Então, ó, chegou aqui, gente, ó. Chegou na terça-feira, dia 26. Aí a gente trabalhou a mercadoria terça, quarta e quinta. Aqui foi feriado, a gente não abriu. E a gente trabalhou no sábado, então quatro dias. E hoje aqui está azulzinho, ó, é o quinto dia, tá? É o quinto dia, daqui a pouco eu mostro para vocês lá direto no site da BRF. Agora a gente vai localizar esse item no sistema, porque aqui já vai ter tudo dele. Então, aqui, ó, mussarela. Queijo mussarela fatiado da Sadia. Exatamente. Quantos veio, Indy, ó? Veio 28. Veio 28 unidades, ó. Isso. Agora vamos verificar, gente, como que está atualizado aqui no nosso sistema da SMB Store. Ó, vamos lá. A gente fez a compra por R$6,56, tá? Lembrando que a gente usou o cartão de crédito da Infinity Pay, que é dessa maquininha aqui, ó. A gente usou o cartão de crédito da maquininha Infinity Pay, tá? A gente não tem ainda o boleto lá. Inclusive, eu quero falar sobre isso com vocês, que a gente não tem o boleto lá ainda. Ficou mais caro. A gente pagou um pouco mais caro por isso. Mesmo ganhando 1,5% de volta, gente, do cartão da Infinity Pay, a gente pagou mais caro, né? A gente está ralando para conseguir o boleto na BRF. Você aí que já faz compra na BRF, dá uma dica de como vocês conseguiram o boleto. Porque eles não liberaram para a gente o crédito, né? Para poder comprar, mas enquanto a gente não tem o boleto, é que a gente vende lá, né? A gente vende aqui, já cai no... Na conta da Infinity Pay e lá a gente usa o limite para poder comprar na BRF e dá 1,5% de volta, né? Então, voltando aqui. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Vamos lá, então. Aqui, ó, a gente pagou, então, no cartão de crédito da Infinity Pay, ficou R$6,56 o queijo mussarela, tá? E é o que ficou a margem mais baixa, ó, com 26%, tá, gente? Então, está tendo um lucro aqui de R$2,39 a cada peça que a gente vende, cada pacotinho que a gente vende. E a gente está vendendo a R$8,95. Está barato demais, tá? Está muito abaixo mesmo, porque eu fiz pesquisa de mercado, no mercado está R$10,90. Mas vamos lá. R$26,00, não vou mentir para vocês, tá? É uma porcentagem baixa aqui para a gente. Levando em consideração que é item que vai em refrigeração, que vários outros links, né? A gente vende a partir de R$30,00, não é produto essencial, só que a gente está usando a tática de não ter uma fatiadora. Porque se a gente vem aqui e aplica os 30%, vai ficar um produto, não vou dizer caro por ser o fatiado da sadia. Sim, exatamente. Só que aqui, vocês têm que entender que eu não estou competindo para quem tem o fatiado da sadia. Eu estou competindo para quem tem a fatiadora. Exatamente. Então, a gente tem que dar uma recuada nela para poder sair. Vocês estão entendendo, né? Tem que vender. E a gente também tem data de validade ali, que a gente tem que vender antes da validade, tá, gente? Exatamente. Aí, agora a gente vai para o outro... Não, vamos ver quanto que a gente vendeu aí, Ingrid. Segura aí. Então, gente, voltando aqui, tá? A gente abriu o sistema, mas a gente não falou com vocês quantas que vendeu nesses 5 dias, tá? Então, ó, a gente já viu aqui, ó, veio 28 muçarela. Olha só quantas tem no estoque. Tem 23. Então, vendeu 5, né, Ingrid? Vendeu 5. Vendeu 5 muçarela, gente. E, ó, 26%, 26,7% é a nossa pior média, porque a caixa vem muito, vem 28. 28 é bastante. Vou mostrar, eu peguei uma ali enquanto fiz uma pausa aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Olha só como vem, tá, gente? Vem bem bonitinho, bem embalado, bem fatiado. A gente já testou, tá, gente? Produto excelente da sadia. Validade, eu vou mostrar para vocês. Veio para o dia 20 de maio, tá? Lembrando que a gente recebeu no dia 26 de março. Então, assim, um prazo bacana, gente. Ingrid Abraão, atenção. Atenção. O Joab já falou comigo. Atenção. Colocou no sistema, coloca a validade aqui. Coloca a validade ali, exatamente. O sistema não está vendo a validade dele. A galera vai me ter colocado. É verdade. Às vezes na pressa a gente não coloca na validade aqui. Mas é bom colocar, porque tem um relatório aqui no sistema da SMB História que você consegue saber, por validade, o que está mais perto de vencer. Mas às vezes a gente está na pressa, a gente está na correria e acaba não colocando lá a validade. Então, em relação ao queijo mussarela, a gente vendeu 5 aí. Está vendendo 1 por dia, tá? Na média. Agora a gente vai para a mortadela, tá, Ingrid? Pode ir para o apresuntado. Apresuntado, gente. Então, a gente vai para o apresuntado, que é o segundo da lista. Vou pegar aqui, ó. Daí já vou falar para vocês também a validade do apresuntado. Veio um pouquinho mais perto, tá? Ó, o apresuntado veio para o dia 20, agora de abril. Então, a gente tem, a partir de hoje, 19 dias para poder vender esse apresuntado aqui. Ó, só que a quantidade também veio menos, né? O apresuntado veio 20, tá? No nosso estoque, está mostrando ali para a gente que tem 12 no estoque. Ou seja, vendemos 8. Vendemos 8 em 5 dias. Então, mano, está fantástico. Mas, se vocês reparam com o apresuntado, olha só como ficou a margem dele. Ficou redonda, né? Ficou boa. Ficou melhorzinha. Por quê? Porque ele, quando a gente veio que precificou ele, já estava mais competitivo com a turma aí que tem a fatiadora aqui. Que tem a fatiadora, exatamente. Entendeu? Então, ele já ficou melhorzinho, ó. Tá vendo? Isso também, isso aqui, ó. Possibilitou também a gente dar uma baixadinha na mussarela, que é onde vem mais. E onde a gente estava perdendo um pouco na concorrência, né? Então, a gente conseguiu baixar um pouco mais a mussarela, porque a gente conseguiu... A gente conseguiu margem boa no apresuntado e preço, né? O preço está ótimo, ó. R$6,95 e é 200 gramas, gente, ó. Isso aí. Aqui é 200 gramas. A mussarela não. A mussarela veio 500 gramas. Aqui é 200, ó. Então, produto tópico. Então, a mussarela vendeu 5, esse vendeu 8. Esse vendeu 8. Eu vou lá pegar agora a mortadela da... A mortadela aqui da Perdigão, gente. Então, vou trocar aqui e vou pegar aqui a mortadela da Perdigão para a gente poder... Essa aqui, a gente... Quando a gente pegou, fez um teste, a gente estava vendendo a R$4,95. Dessa vez, a gente não conseguiu manter aquele preço por causa desse aqui, ó. Que foi o que eu falei para vocês. Então, aumentei aqui R$0,50. Já sabia que esse produto era validado, que ele vendia bem. Daí, R$5,50 e está vendendo normal, tá? Está com a margem já melhorzinha. É, mas vamos lá. Vamos para a validade aqui, tá? Da mortadela da Perdigão já fatiada. Veio para o dia 5 do 5, tá? Então, veio para o dia 5 de maio. Uma validade muito boa, tá? Sim. Pela quantidade, que quantos vêm na quantidade? Mas vamos lá. Veio 21. Veio 21. Beleza, vamos lá. No sistema, a gente tem 18 unidades. Vendeu 3. Isso. Vendeu 3. 33. A margem já subiu, gente. Subiu bem, ó. Está 33%. Já é uma margem muito boa também. Então, assim... A gente tem mais prazo nesse daqui. Tem menos quantidade também, 18. Então, se a gente vender um por dia, ou de repente eu vendo dois por dia, três de um dia e outro não vendo nada, rapidão e acaba. E aí, a gente tem público do salame, o pessoal fala salame aqui, da mortadela. A gente tem público. O que eu reparei, a mussarela está saindo devagarzinho, tá? Uma observação. Apresentado. Uma observação. Não, uma observação. Uma observação. Ó, em relação aqui à mortadela, a gente estava vendendo a bisnaguinha. Aquela bisnaguinha de 400 gramas, da Pif Paf. Então, muitos clientes nossos, que é o público aqui da mortadela, está com a bisnaguinha lá na geladeira, ainda está comendo aquela lá. Então, quando acabar lá, provavelmente o pessoal vai vir nessa aqui, ó. Dá perdigão. Pode ser, mas eu tive muito cliente que trocou essa aí, que antigamente levava essa aí, está levando um apresuntado. O pessoal não está aí no efeito novidade, né? Então, assim, eu gostei, tá? Da mussarela, me surpreendeu, porque assim, todos esses três itens, gente, graças a Deus, não teve nenhuma reclamação, sabe? Tipo assim, teve cliente que nem precisei falar, a gente chegou no janeiro e pegou. Já pegou, né? Teve cliente que eu já falei, ó, gente, agora eu tenho um presente de mussarela. Eu já fui falando, mas fui falando mais de mansinho. Falando aqui, ó, segura aqui, por favor, que eu vou colocar lá de lado. Isso, eu sei que é um produto que... Por que que ele faz isso comigo, né? Não, eu não consigo fazer isso, então, eu já não consigo fazer isso. Por que que ele faz isso comigo? Então, você sabe que é um produto que vende bem, tá vendo? Não está acostumada com esse formato de vídeo, gente. Quando eu surpreendo ela, tá vendo aí? Ela não aguenta lá. Você sabe que o produto... Eu esqueci. Gente, aí a gente perdeu o rolê aqui. Eu perdi o foco. E eu também atrapalhei ela, desculpa, amor. Desculpa aí. Bom dia. Então, gente, nesses primeiros cinco dias aí que a gente teve a coragem mesmo, batendo o peito, colocamos aqui a mussarela, teve gente, ah, não sei o que... Colocamos, gente. Gente, tá super positivo, tá indo muito bem. Lembrando que eu estou preparado pra tomar prejuízo, tá? Se eu tomar prejuízo, tudo bem, eu vou colocar de novo. Porque eu falei com a Ingrid, eu falei, Ingrid, eu vou insistir até dar certo. Fala aí. Vamos lá. A parte que a gente falou, que eu tinha falado que eu esqueci, é que, graças a Deus, não teve aquele negócio que eu fiquei com medo. Sim, na verdade, eu fiquei com medo de ter. Nossa! Muito caro. Nossa, graças a Deus, gente, não teve. Não teve, é verdade. Isso é muito bem observado. Não teve. Sabe, um dos clientes que veio... Sabe aquela coisa que parece que o cliente já conhece o produto? E, por incrível que pareça, eu fiquei com medo disso não acontecer. As pessoas, tipo assim, levar muita alteração com os outros lugares que fatia na hora e tal. Não, isso não aconteceu, tá? Todos os clientes aceitou tipo, e entendeu. Pô, fatiado, legal, ficaram felizes por zero reclamação de preço. Até porque, enquanto eu estou te falando, a gente faz o melhor que a gente pode. Deu as outras, lógico, a preço juntado. E a mortandela não foi interessante colocar a subcrita, porque senão ia ficar bem, não ia ficar legal pra gente. Mas a mussarela, a gente deu pra fazer isso por causa dos outros produtos, né, Joab? Exatamente. Então, gente, a gente faz aqui o que a gente pode mesmo. A gente vai lá, coloca um pouquinho mais na mortadela, pra diminuir um pouco a mussarela que tá cara. Agora a gente vai mostrar pra vocês lá no site da BRF, da Sadia e da Perdigão, quanto que tá saindo os preços lá. Pra vocês terem uma noção e também pra vocês comparar aí com o estado de vocês, pra verificar se tá o mesmo preço, se tá... Vou mostrar pro pessoal essa parte aí. Gente, aqui é a parte que mostra quando que a compra chegou, tá? Que aí pode ser que chegue alguém na maldade, ó, Joab, você tava inventando história. A gente chegou aqui, ó, foi comprado no dia 22 e chegou no dia 26, tá? Agora a gente vai dar uma pesquisada lá em Mussarela, que já vai... Gente, esse site aqui é o Central BRF, tá? Pra quem tá na dúvida, quem quer fazer o pedido diretamente lá sem vendedor, é nesse site que a gente pede, tá? E aí é muito fácil, muito bom de mexer. O único problema é que não liberou pra gente ainda o boleto, mas a gente vai conseguir, olha aqui, ó, olha só o valor, ó, gente, ó. Tá até mais barato agora, ó, gente, 190 reais. Tá 6 e... 6,79, gente, aqui cada um hoje, tá? Seria o preço de hoje. Agora vamos lá ver o... Mas você pensa que tá mais barato, mas quando a gente colocou... Não, você não tá entendendo. A gente colocou, apareceu esse valor. Foi. Só que eles não liberaram... Quando botou o cartão ficou mais caro. Eles não liberaram pra gente o boleto, tá? Eles só liberam pra gente o cartão. E o nosso único cartão, ele é cartão de crédito, mas... Que é o da maquininha, da Infinite. É o cartão de avista pra gente, entendeu? Então, tipo assim, é o cartão que a gente usa, que cai na conta, que é o único cartão que a gente tem da empresa, CNPJ, porque aqui também não aceita o cartão, é só o da empresa. Então a gente usa da empresa, ganha 1,5%, né? Da Infinite, mas aqui eles calculam no valor em cima do cartão. É verdade. Quando a gente trocar aqui pro cartão, esse preço aqui vai subir, tá, gente, ó. Quando a gente trocar pro cartão, então R$6,79 vai ficar mais caro um pouquinho. Exatamente. Esqueça agora, gente, por favor, o apresuntado, pra gente falar pra galera como que tá, né? Apresuntado e presunto. Aqui a gente optou pelo apresuntado, gente, pelo preço, tá? E a gente já sabia que o queijo não tinha jeito, que o queijo era caro mesmo. Então a gente foi de apresuntado, que é mais barato que o presunto. É, exatamente. Tá, então o apresuntado, a gente puxou ali. Passou ele, gente? Aqui. Aí ele ali, ó, gente. R$97,00 a investimento na caixa, ó. R$4,88,00, bem mais acessível do que o presunto. Daí a gente consegue colocar um preço, colocar uma margem acima de 30%. Fica bom pra gente. Ah, tá. E outra coisa que a gente aplicou em cima desse valor, é que a gente colocou o nosso 1,5% de desconto aqui. Da Infinity P, exatamente. E como descontou o valor da Infinity 1,5%, a gente colocou ele aqui, pra dar aquela amortecida, né? Pra poder não ficar tão... Gente, a Infinity P, ela é quase uma mãe, porque, cara, uma maquininha dessa, com essa qualidade, barata, dá 10, 12 vezes de R$13,00, as taxas são baixas. Ainda te dá um cartão que, qualquer compra que você fizer, é 1,5%, é um cartão empresarial que dá pra você usar nesse tipo de empresa aqui, ó. Que é, mano, muito fácil, muito bom. Agora, gente, vamos lá. Inclusive, quem quiser a maquininha, o link tá na... Descrição. Ah, descrição. Deixa eu falar um gostei pra vocês. A PifPaf também trabalha, tá, gente? A gente até projetou comprar o apresultado na PifPaf, né? Porque eu tava com o preço um pouquinho melhor, que estava... Um pouquinho melhor, mas vinha mais, gente. Não, vinha a mesma coisa. Só que só tinha o apresultado lá, não tinha outro item pra gente comprar, a gente acabou colocando a BRF. E na PifPaf, quando a gente coloca um boleto de 5 dias... Lá a gente ganha desconto. Fica mais barato que o preço de apisca, lá na PifPaf. Aí é top. Mas, em questão de mussarela, a PifPaf quase não tem estoque pra gente. Bom, nunca tem, na verdade. Nunca tem estoque. Só tem o apresultado lá. Isso, então pra gente, pra gente acabar fechando aqui. Exatamente. E eu acho também que a marca, Perdigão, ela chama um pouco mais de atenção. Ela passa um pouco mais de credibilidade. Perdigão e Sadia. Agora vamos ver a mortadela, por favor. Você adora diminuir a PifPaf, né? Não, eu... Pelo contrário, eu sempre tô falando bem da PifPaf. Eu amo a PifPaf. Eu sempre tô enaltecendo a PifPaf, mas para os clientes, o Perdigão e o Sadia é muito mais conhecido. Vamos, convenhamos, né? Eu sou time PifPaf. Gente, comenta aí quem que é mais conhecido no Brasil. Perdigão e Sadia ou PifPaf? Pelo amor de Deus. Eu sei que a Perdigão e Sadia é mais conhecida aqui. Mas, eu gosto de comprar no PifPaf, sabe? Porque eu entro lá, tem emoção, entendeu? E tá baixo preço, entendeu? Coloca uns precinhos bons. A gente, igual, chegou, chegou pedido. Chegou, mostra pra eles, amor. Chegou a linguiçinha, a calabresa. Chegou muita coisa mesmo. Chegou uma pancada de coisa da PifPaf. E a gente tava em falta aqui, linguiça, calabresinha fininha. Então, lá é muito bom pra comprar, gente. Quem quiser comprar na PifPaf, vá lá e compra, que lá é muito bom. Chegou salsicha, um monte de coisa que a gente trabalha desse. Na BRF, eu não tenho emoção, sabe? Não tem. Eu ainda não tive emoção. Só tive uma pequena emoção com a Qualy. Qualy é top. Que melhorou, referente ao fornecedor que eu pegava aqui, local. Mas eu não tenho aquela emoção na PifPaf, do pão de queijo, da lasanha, de um dia, tá com um preço muito top, entendeu? Você ganha alguma coisa da PifPaf? Você não ganha nada da PifPaf, não, tá, gente? Nem da BRF. Mas a gente tá falando aqui, compartilhando experiência com vocês. E pode ajudar quem tá começando, pode ajudar quem tá na dúvida. Então, a gente acha interessante. Agora, vamos lá puxar a mortadela, por favor, Ingrid. Ah, a mortadela. Da Perdigão. Agora, fatiados, assim, pelo menos a nossa experiência é aqui na BRF, gente. Aqui sempre tem, tá? Sempre tem os fatiados. Então, ajuda bastante, ó lá, ó. Tá vendo? 200 gramas, ó. R$3,81, a gente vende a R$5,50, obtei uma margem legal, tá? E não vem muito, ó. Vem R$21, cara. R$21, normalmente vem um mês, um mês e dez dias de validade. Dá pra vender tranquilo. Se você vender um por dia, você bate a meta tranquilo, tá? De boa, de boa mesmo. E é uma solução super prática. Os clientes levam, eles vão lá, tiram o fatiado, depois colocam a sacolinha, conservam na geladeira, reutilizam depois. Gente, é muito prático, tá? Muito fácil de mexer. Conclusões, então, Ingrid. Conclusões, por enquanto. Você compraria um fatiador hoje? Você é time fatiador ou você é time já fatiado? Comenta aí. É, gente. Você quer saber de mim ou não, pô? Seu agora. Meu, cara, eu estou apenas seis dias testando. Cinco dias, cinco dias. Cinco dias testando. Com o dia de hoje que nem acabou. Isso. Agora, por exemplo, que hora que é? Vamos ver aqui o nosso sistema da SMB Store. Três e quarenta. Três horas e quarenta, tá? Isso. Mas já vendemos hoje. Já vendemos hoje, entendeu? Isso aí. No momento, eu estou em testes. Porque eu estou gostando, sim, de ter ali, entendeu? Mas eu... Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver, gente. Mas assim, dando certo, a gente não vai comprar fatiador. Vai ser uma baita economia pra gente. No qual vai fazer a gente ganhar dinheiro vendendo os frios. Até porque a gente já comprou essa geladeira aqui da Metal Frio pra isso, né, Ingrid? A gente comprou essa geladeira aqui, gente, pra ter o que não pode colocar na da Coca-Cola. Porque na Coca-Cola a gente só coloca tudo isso da Coca-Cola. Então, aqui é quali, é outro refrigerante, agora mil, agora tem os frios, tinha massa de pastel que acabou, laticínios, tudo vai ali. Então, a gente já pagou essa geladeira, graças a Deus. Agora é faturar, agora é, ó, obter margem, obter lucro, né? Deixa a fatiadora na caixinha. Deixa na caixinha. Vamos continuar estudando. Não vou dizer que não, mas eu tenho vontade, sim, de ficar completa aqui, até de equipamento. Entendeu? Não estou gostando de ter. Estou. Então, as pessoas falaram que a fatiada da fatiadora é, né, tem que limpar. Tem suas coisinhas já. Tem que limpar, é. Muita gente falou sobre isso. Então, vamos ver. É isso. Vamos ver. Então, o vídeo de hoje era isso, pra falar com vocês como que estão essas primeiras impressões. Primeiros cinco dias e tá sendo muito positivo. No final do mês, tá? Quando se aproximar ali a validade dos produtos, a gente vai trazer um vídeo aqui e falar que conseguiu vender tudo, ou deu prejuízo, venceu aqui. A gente vai falar pra vocês, tá? Isso aí. Beleza, gente? Então, não deixou o like ainda? A gente deixa o like. Caiu de paraquedas? Se inscreve. Ativa o sininho pra não perder os vídeos. E valeu. Até o próximo vídeo. Boas vendas. Boa semana, hein? Segundo. É isso aí. Vamos pra cima, gente. Boa semana, gente.